Respetável público, eu me chamo Bernadette Bruto, sou representante da UBE e adoro recitar poemas, adoro fazer apresentações e infelizmente devido à atual situação não posso chegar direto ao público e receber então, criei esse espetáculo virtual que espero que vocês gostem, ele se chama Aquele Abraço Virtual e para a gente iniciar este grande recital, a gente precisa de um palco e como é que o poeta faz para entrar num palco? Ele cria um palco imaginário, assim como diz o poema de Fernando Pessoa, dever de sonhar eu tenho uma espécie de dever, dever de sonhar, de sonhar sempre pois sendo mais do que uma mera espectadora de mim mesma eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso e assim me construo a ouro e sedas, em salas supostas invento palco e cenário para viver o meu sonho entre luzes brandas e músicas invisíveis e como é a vida do poeta que entra agora está preso em casa de repente o poeta que gosta de gente está preso em casa ele fica sem natureza e ele se pergunta em poesia, poeta diz assim moro como muitos num lugar sem chão pendurada no ar, engaiolada meus alimentos vêm empacotados, lacrado meus contatos são virtuais por isso este vazio presente por gente por isso essa incerteza esse chamado urgente de buscar em algum lugar a minha natureza e qual é o lugar que a gente fica sem se sentir um pouco da natureza fica assim meio como quem estivesse no espaço pois é, vamos ouvir vamos embarcar nesse lugar sem natureza minha casa é uma nave E o café no sol Sem contato Com que o alma Nos seus filhos Paixonada Uma mãe Eu não posso mais Vou através Da galáxia Se não entrar na rua Ó a vida Ou terra Ou terra Onde é que estou E se você Sempre mais Distante Ou terra Ou terra Onde é que estou Fechado É estar na Levante Levante E o poeta Sem natureza Procura por sua terra Onde foi parar Sua terra É com este Sentimento Que ele Nota que está Isolado em casa Nessa situação De isolamento O que diz o poeta? Diz assim Minha poesia Está encarcerada Entre paredes Grossas Ela não sabe De muros altos Só conhece O espaço Amplo E aberto Sente falta Do outro Não entende De isolamentos De distâncias Minha poesia Está sem Palavras Perante esse Egocentrismo De portas Fechadas Inacessíveis É somente Com o outro Empatia Que encontra Palavras E transbordas Poemas Livremente É assim que o poeta Se sente Isolado Em casa E que canção Poderia representar A dor desse isolamento? O que diz o poeta É assim Na palma Da minha mão Sopraria Com o sentimento Que deixaria Seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração A calva de mar E guarda Tama E os segredos Diversos De versos Nauta Gatos E sententos Mimas De ventos E veras Vida que vem E que vai A solidão Que fica E entra E arremessando Outro Cais Mimas De ventos E velas Vida que vem E que vai A salida E Deus Que fica E entra E a reeleção Assim Assim se sente O poeta Sem sua natureza Isolado em casa Ele precisa Se lembrar De alguma outra coisa De algum outro tempo E de que tudo passa Porque sempre há esperança E nessa situação De esperança O poeta diz assim Ainda me libertarei Deste casulo apertado Ode por um tempo E dele não me lamento Mas voarei em busca do sol A força e a luz Colorindo minha liberdade De azul e anil Por entre espaços abertos E extraordinariamente Desperta E como é Que é esta canção Do poeta Que se anima Sempre Que tem esperança Vamos ouvir Tem Que O poeta São tão belas O que seria Delas Se não pudessem Voar O céu E as estrelas Não poderiam Vê-las Passar Afeira Vejo o mundo E sinto lá no fundo Que aqui não é O meu lugar Eu sou pequenininha E fico aqui Sozinha A sonhar O meu coração Me diz Que hoje ainda vou ser feliz Vou amar O meu anjo Como eu sempre fiz Hoje eu tive a chance De ter ao meu alcance O que fez transformar Sonho e realidade E escuridão Entre o meu olhar Eu vi que na verdade Agora um dia pode ter fim Achei a liberdade Ela tava dentro de mim Ela tava dentro de mim O meu coração me diz Agora eu já sou feliz E assim com esperança no coração O poeta muda de lugar Para outros lugares Porque Sempre haverá esperança E a esperança No momento de quem tá isolado em casa Ele tem o sabor Ou a cor Ou a iluminação de um sol resplandecente E nessa via ensolarada Que o poeta As pessoas que estão em casa Encontram uma saída Uma força pra continuar Ela Lembra desse poema Que se chama Via Ensolarada Enquanto houver sol Sua luz chegará de mansinho Apontará Para a vida Um caminho Uma saída No meio da escuridão Então Somente Louvando O sol Vou fazer a louvação 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 Do que deve ser louvado Ser louvado Ser louvado Meu povo preste atenção 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 Repare se estou errado Louvando Que merece Deixo que é ruim De lado Louvando Que merece Deixo que é ruim De lado E assim Deixo assim O que é ruim De lado Com esperança Ainda ficaste Depois de tanto E tão pouco Esperança Não esquece Nem imudece Permanece E qual é o som De um poeta Dentro de casa Que quer se encontrar Com seu público Vamos lá Lembrando Música 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 E então, com o sol, com a força do sol, estaremos sempre prontos para mais um novo dia. E assim que é que o poeta fica pensando o que é que ela mesmo gosta. Ela gosta mesmo, é de gente. O lugar, para mim, é indiferente. Onde houver aglomeração, barulho e multidão, estou contente. Porque o que é que o poeta quer mesmo? O que quer o poeta neste momento e sempre? Ele quer o contato com o público e as alegrias de estar com esse público. Então, ele quer muitas pessoas para serem seus amigos. E só pode vir uma canção que eu já ouvi há muito tempo atrás. Eu quero apenas olhar os cantos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Eu quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Sim, assim que quer Um monte de amigos E lembra também o poeta que foram tantos abraços mal aconchegados na presença Abraços descuidados, desperdiçados regaços Agora, quanta falta Na ausência A distância Em total presença Segue uma bem-querença Um forte laço Jogado, lançado pelo espaço E um total carinhoso e virtual Abraço Segue esse abraço Esse carinho Lembrando que é por pouco tempo E que juntos estaremos em breve Meus amigos poetas E o nosso querido público e amado público E aí eu retorno ao início A gente começou com o Fernando Pessoa Um homem Iniciou e terminamos com uma mulher Uma poetisa Também portuguesa E que ela fala o seguinte E o que eu deixo o recado desse abraço virtual Que o poema chegue até vocês Ela diz exatamente Algo que todos nós acreditamos Que no poema ficou O fogo mais secreto O intenso fogo devorador das coisas Que sempre esteve Muito longe E muito perto Então desejo a vocês Aquele abraço virtual Tudo de bom Aquele abraço Oqueром Oque